Seja muito bem-vindo ao canal Jopanas Dicas Toques e Truques. Por favor, se inscreva em meu canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e acione o sininho e seja o primeiro a receber os meus novos vídeos. Este vídeo é para mostrar como é que se faz para usar o difusor de aromas. Vale lembrar que este difusor de aroma usa ondas ultrassônicas para vaporizar instantaneamente água e óleo essencial no tanque para produzir uma névoa fria e perfumada. E junto com o dosador veio, no meu caso, a fonte, o copo medidor, controle remoto e o difusor de aromas. A tampa superior sai facilmente, basta puxar. E aí está a base principal, onde você coloca a água e o óleo essencial. Agora vamos conectar a fonte na base principal. É exatamente neste ponto aqui ó. Para encaixar o plug da fonte, esta posição está errada, porque não encaixa corretamente. A posição correta é esta daqui ó. E aperta. E o cabo não pode ficar assim. Mas aqui, fora do pé. Quando você liga a fonte na tomada elétrica, ele normalmente dá um bip confirmando que foi ligado. Agora, se eu quiser ligar, ele não vai funcionar, porque não tem água. Confirmando, sem água, não funciona. E vai soar o sinal sonoro alertando. Agora nós vamos colocar a água aqui dentro, para poder ligar. Neste caso, é de 400 ml. Não pode exceder a capacidade dele. Senão você terá problemas. E aqui tem uma marca para mostrar o nível que não pode passar. Outro detalhe, o aparelho tem que ficar em uma posição plana. E nunca inclinado. Agora eu vou utilizar o copo dosador e vou colocar água. No meu caso, como falei, é 400 ml. Então eu vou ver a medida aqui e vou colocar. Este dosador, ele é apenas para 120 ml. Ok? Então tem que observar a quantidade para você não ultrapassar o limite. Vou colocar a água. Coloquei 120 ml. E vou colocar mais 120 ml. A água deve ser da torneira e não mineral. Agora eu vou colocar as gotas de óleo essencial. Quantas gotas eu devo colocar na água? segue a tabela para 100 ml 3 a 5 gotas para 200 6 a 9 gotas para 300 ml 10 a 12 gotas para 400 12 a 15 para 500 15 a 18 no meu caso eu coloquei 9 gotas posso colocar as gotas fecho o aparelho e agora posso ligar para ligar aperte o botão miste e já começa a sair a névoa perceba que o LED está aceso em uma hora se eu der mais um pulso no botão miste vai para 3 horas mais um pulso vai para 6 horas mais um pulso vai para ON e mais um pulso vai desligar o aparelho também temos o botão da esquerda LIGET que é usado para controle da luz todas as vezes que você apertar vai acender uma luz diferente e são 7 luzes diferentes vão dando o pulso e vai mudando a cor você escolhe a cor que mais lhe convier e após apresentar as 7 lâmpadas vai apagar agora no controle remoto ON OFF liga e desliga também ligando novamente temos o controle intermitente da névoa o controle contínuo da névoa em timing regula o tempo que você quer deixar o aparelho ligado uma três ou seis horas big small controle também da névoa e LIGET controle da iluminação e desliga se o seu aparelho for ficar sem uso drene a água e para drenar a água você vai fazer esse movimento a água vai sair por aqui ok e não jogar a água pela frente que a água pode entrar aqui dentro e danificar a parte eletrônica e uma última dica é nunca deixem as crianças mexer no aparelho então fica aí a dica de como se faz para utilizar o difusor de aroma gostaria de agradecer muito pela sua companhia se inscreva em meu canal compartilhe esse vídeo com os amigos deixe seu like fica aí meu grande abraço e até o próximo vídeo